Sabe por quê? Porque é linda a escada, maravilhosa, só não tem acessibilidade para o cadeirante. É muito bom o senhor sentar numa cadeira de roda num lugar que é plano e fingir que tem acessibilidade, mas aqui não tem. Pra chegar aqui foi muito complicado. Eu quase fui atropelada.